Ei Murilo Azevedo, já veio? Caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Mandela, olha pra elas, só pra Jardita Quando tem baile no doce, eu já fico embrasadão Querendo tomar um drink, querendo fumar o do bom Que aqui tá cheio de pirar, rebola no bucetão Que aqui tá cheio de pirar, rebola no bucetão Só latião, aumenta o som, quer o TH no tambuzão Sabe por quê? Caralho Quer Mandela, favela, um beck e um drink na mão Quer Mandela, favela, um beck e um drink na mão Quer Mandela, favela, um beck e um drink na mão Que aqui tá cheio de pirar, jogando bucetão Que aqui tá cheio de pirar, jogando a checa no chão Pode, pode tentar! Hoje, amanhã e sempre, nunca será É a fonte do funk, caralho! Quando tem baile no doce, eu já fico embrasadão Querendo tomar um drink, querendo fumar o do bom Que aqui tá cheio de pirar, rebola no bucetão Que aqui tá cheio de pirar, rebola no bucetão Só latião, aumenta o som, quer o TH no tambuzão Sabe por quê? Caralho! Quer Mandela, favela, um beck e um drink na mão Quer Mandela, favela, um beck e um drink na mão Quer Mandela, favela, um beck e um drink na mão Que aqui tá cheio de pirar, jogando bucetão Que aqui tá cheio de pirar, jogando a checa no chão O Que é Madelão, Favela ou Um bec e um drink na mão Que é Madelão, Favela ou O Que é Madelão, Favela ou Que é Madelão, Favela ou Quero que tá cheio de vira Jogando o bricetão que é que tá cheio de virar Jogando até cá no chão Desse jeito, caralho Desse jeito, caralho